Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês o nosso maracujá de produção precoce Nossa plantação aqui tem 40 dias e vou mostrar para vocês quem começou a aparecer Olha só aí nossos botões florais Então daqui 15 dias abre flor Com 15 dias abrindo flor, mais, aí vai para 55 dias Tá vendo aí? Mais 45 dias para a fruta sair 100 dias, 100 dias nós já vamos ter fruta na nossa plantação Já para comercializar Olha só que maravilha Olha aqui, 100 dias já vai estar colhendo Estou mostrando aqui, só para tratar da roça que ela responde Está tudo desse jeito, graças a Deus A semente não nega sua precocidade não Lembrando que quem quiser trabalhar com nossa variedade de maracujá de produção precoce A gente está fazendo um super adensamento Nesse espaçamento aqui a planta chega a ser 1 metro por Uma planta por cada metro Então, se liga nisso aí Vou plantar em maracujá de produção precoce Ele bem adensado, beleza? Que aí começa a produzir cedo E aí, como começa a produzir cedo Ele dá uma recuada na ramificação Essa recuada que ele der na ramificação Você compensou com o número de plantas Então nós vamos bater 50 toneladas por hectare aí Fácil, fácil Eu consigo mais Mas vamos falar assim 50 é um número mínimo que você vai ter que conseguir É só tratar direitinho a sua plantação Vamos lá Vamos lá